Se passasse uma estrela calente E pudesse me dar um presente Eu pedia me levar E se passasse uma estrela calente E pudesse me dar um presente Eu pedia me levar 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 E se passasse uma espelha cadente E pudesse me dar um presente Não pedia me levar 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 E pudesse me dar um presente Não pedia me levar E se passasse uma estrela cadente E pudesse me dar um presente Eu pedia me levar E se passasse uma estrela cadente 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 E se passasse uma estrela cadente